Fala meus cios, beleza? Hoje eu estou aqui no quarto da minha irmã Porque hoje eu vou ensinar ela a rearmonizar a música Grande ao Senhor Pelo menos o refrão A gente tem um problema quando a gente vai fazer isso Ela não sabe os acordes, então não adianta eu falar assim Ah, faz aí um mi com sétima e nona menor Ela não vai saber, então eu vou ter que falar as notinhas exatas que ela vai ter que apertar E eu não sei nada de teclado, eu sei bem pouco Se você gosta desse tipo de vídeo, se você aprende alguma coisa Não se esqueça de deixar o like no canal, se inscreva que o músico está morrendo Ana Luísa Moraes, ela tem um canal E no final do vídeo você quiser que ela grave um cover dela cantando e tocando essa música e harmonizada Igual ela fez no Maranata Você vai lá no canal dela e pede Você sabe tocar ela, Grande ao Senhor, pelo menos normal? Não, tem Vou fazer o sol, você canta, ver como vai ficar a sua voz E eu vou fazer o seguinte E eu vou fazer o seguinte Eu vou adicionar a música do Morro Ball E depois a gente vai re-amorizar Sol maior Queremos um teno si menor Lá menor Ré Sol Si Beleza? Esse aí é o normal Eu vou adicionar, lembra que você vai sair desse esquema Uma coisa é ensinar, outra coisa é decorar Então depois você assiste o vídeo e decora pra fazer o cover se a galera quiser Sol com sétima maior Faz nem ideia, né? Não Faz um sol Beleza Eu preciso que você... Faz com um baixo lá Pode fazer Tá? Acha um sol aí pra mim Sol com sétima maior vai ser aqui, ó Isso Então ao invés de você apertar no sol Você aperta aqui, entendeu? Faz o sol Não Faz o sol normal Sol Isso E sol muda esse pra lá Vai Mas tá uma sonoridade meio estranha Porque era um si, você tá pensando no si aí E tá pensando no ré É isso mesmo, né? Vai No violão soa bem mais bonito Vai, é o que foi? Si menor Agora eu vou querer que você faça isso aqui, ó Você tá no si Você vai bater, ó Si, dó, ré Si, dó Isso Ó Si, dó, ré Isso Fá Não, só uma notinha agora eu quero Fá, isso Dó Mi Isso E o baixo de ré lá Por que essa sonoridade tá saindo tão estranha? Agora o baixo de lá vai pra sol Que? Isso E o dó Vai pra si Isso Volta pra cá E vai pra ré Sol Isso Senta de novo essa parte Show? Uhum E Si Si Isso Aí quando você bater o ré ali Tom, tom, tom Você vai fazer o acorde que eu disse no aí Que é fá, dó, mi Aí lá você vai pro sol Isso Entendeu? Uhum Então, ó Queremos o teu nome engrandecer Entendi Vamos pular essa parte? Vamos Isso é uma coisa que você tem que treinar, né? Tá bom Vai lá E agradecer de Dó com sétima maior também Dó Dó aqui você cai pra cá, ó Isso, vai E agradecer de Sol Sol Com baixo em si Isso Lá menor Ok? Uhum Você vai tá no dó, certo? E agradecer de Lá menor Você vai só cair no baixo pra sol Fá maior Ré com baixo em Fá sustenido Maior Confiando no sol Isso Isso aqui é só passando Depois ela vai treinar Vai lá E agradecer Sol com baixo em si Lá menor Depois eu Cai o baixo Fá Não Primeiro Fá O Fica mandando também Esse Esse baixo em Fá sustenido Fá maior Ré com baixo em Fá sustenido E Sol Você entendeu o que você tá fazendo aí? Não, né? Olha só Você tá fazendo, ó Um Dó Olha o Dó Agora você vai cair o baixo de Dó Vai fazer um Sol com baixo em Si Você vai tá tipo caindo de Dó pro Si Então você vai tá caindo baixo Depois você vai cair pra Lá menor Vai cair pra Sol Fá Cai mais um Depois sobe meio E bate o Sol Entendi Entendeu? Eu entendi Isso é uma caída de baixo Você tá caindo O Dó Depois você sobe meio E cai do Sol no meio Vamos fazer essa parte? Dó Dó Já saquei uma aqui Vai lá Você tá no Si menor, certo? Tá no Si menor Ó, o baixo ele vai ser em si bemol, isso. Aí aqui tudo que você faz, você abaixa um, meio tom. Faz o si menor, aqui, certo? Esse dedo aqui vai pro fá, esse dedo aqui vai pro... Si bemol, normal, menor. Então você tá no si, cai pra esse. A gente vai pro lá menor. Isso. Cai pro lá menor. Isso também é uma caída, você tá no si. A galera aqui do si menor vai pro... Lá, si. Ok? Que? Que foi isso? Se eu me perdi, qual é a parte? Si menor. Não, calma. E sol. Agora, olha só que legal, a gente vai subir os baixos. Lá, si, sol com baixo em si, dó e ré. Sol. Facilitei. É pra eu colocar aqui um lá com baixo em dó sustenido. Se eu te pedir pra repetir tudo, é covardia? Com certeza. Sim menor. Fá dó mi. Isso. Isso. Cai pro sol lá. E cai esse aqui. I, H. Dó. Faz o dó. I, H, desi. Sol, baixo em si. Lá menor Baixo e Sol Lá menor com mais Sol Fá Não, aqui é um Ré Sol Si Agora vai cair Sol com baixo em Si Dó Ré E Sol Será que a galera Aí de casa vai conseguir Fazer? Se fizer, publique No seu stories do Instagram e me marca Arroba com a do violonista e clara igual Beleza Se inscreva no canal se você gostou Deixe o seu like, se quiser Que eu ensine mais coisas pra essa menina aqui Você vai aprendendo o ensino com ela Ah, será que eu tava pensando? Fazer um desafio Com você no estilo que eu fiz com esse aqui No violão, eles apoiam ou não? Não tô pensando nada de violão A galera fica perguntando Ela sabe que ela tá violando ou não? Por enquanto só o teclado Mas é uma boa Isso dá pra você violão e fazer um desafio no canal Se vocês apoiarem, comentem aqui também Deixa o like, tamo junto Valeu, Juliette, pelo apoio É nóis!